Quanto às vezes eu já pensei em desistir De entregar alguém, mas só me deixei cair Foi o teu olhar que chamou a minha atenção E sem perceber, tu me amaste no meu coração Hoje és o meu bom, não tenho mais dúvidas E agradeço a Deus a sorte de te encontrar E hoje eu já não sei viver, sem meu bem querer É só nós pra vida Agora mandem mais boca, ele não ninguém toca Quando vem ficam à toa, porque amor é que mora Agora mandem mais boca, ele não ninguém toca Quando vem ficam à toa, porque amor é que mora É incrível o que sinto por ti, bebê Impossível dizer que eu vou tirar o pé Eu sei que muitas te tentam Vocês sabem quem são Mas elas daqui não levam nada Porque és o meu bom Eu não tenho dúvidas E agradeço a Deus a sorte de te encontrar E hoje eu já não sei viver, sem meu bem querer É só nós pra vida Agora mandem mais boca, ele não ninguém toca Quando vem ficam à toa, porque amor é que mora Porque amor é que mora Agora mandem mais boca, ele não ninguém toca Quando vem ficam à toa, porque amor é que mora Mora, 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 mora Mora, mora Mora, mora Mora, mora Tu e eu, baby Tu e eu, tu e eu, baby Tu e eu, baby A tua alma depois boca Ele não ninguém toca Quando vem ficam à toa Porque amor é que mora Porque amor é que mora Agora mandem mais boca Ele não ninguém toca Quando vem ficam à toa Porque amor é que mora Mora, mora, mora Mora, mora Tu e eu, baby Tu e eu, baby Tu e eu, baby Tu e eu, baby Mora, mora Tu e eu, baby Tu e eu, baby Eu, baby Vídeo, Vídeo, Vídeo